Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui é domingão, de manhã. Não tá cedo, já deve ser umas 10h30 ou vai dar 10h30, tá? Vamos lá, eu queria esclarecer algumas coisas, conversar com vocês sobre algumas coisas. Eu tenho recebido muitos comentários falando sobre minha mãe estar sobrecarregada em ter que cuidar de mim, da Bettina. De eu não ajudar a minha mãe na casa dela, né? Com faxina, limpando a casa dela. De ela ter que estar sustentando eu e a Bettina. Eu vou falar por partes. Primeiro, eu acho que eu não precisava nem vir aqui pra poder falar isso que eu vou falar agora. Porque eu acho que não tinha nem necessidade, né? De eu falar sobre isso porque é uma coisa óbvia, né? Mas eu vou falar, vou explicar pra vocês. Gente, tudo que eu tinha aqui em casa de mistura, eu desci pra minha mãe fazer pra gente, né? Porque como vocês sabem, eu não estou cozinhando aqui em casa ainda. Eu não me sinto ainda preparada pra isso. Porque vem algumas lembranças e eu estou passando por um pós-divórcio. Então, pra eu fazer comida, eu fazia comida uma quantidade que era pra eu, o pai da Bettina e pra Bettina. E agora vai ter que ser diferente. Vai ter que ser pra mim e pra Bettina. Vai ter que ser uma quantidade bem menor. Então, eu estou me preparando psicologicamente pra eu voltar a fazer as nossas refeições aqui em casa. Eu e a Bettina, tá? E outra coisa, todas as coisas que eu tinha na geladeira, no meu freezer, eu tinha linguiça, eu tinha salsicha, eu tinha carne, assim, pra fazer na panela de pressão. Eu tinha umas duas bandejas de sobrecoxa, eu tinha feijão, e tinha arroz, mas o arroz já estava aberto, porque eu já tinha passado pro buhão, aquele negócio que eu coloco. E aí, eu dei pra minha mãe, porque a gente tá comendo lá, né? Eu e a Bettina. E a Bettina come muito bem, gente. Come muito bem, tá? Outra coisa, eu moro em cima da casa da minha mãe, tá? Hoje, hoje, hoje é domingo, eu acho que hoje é dia 26. Hoje, eu estou bem. Ontem, foi ontem? Não, foi quinta-feira. Eu passei pela psiquiatra, ela mudou meus gemédios. E ela falou que com 15 dias, eu ia começar a ver o resultado. Sendo que, eu tô tomando quatro medicações. Dois pela manhã, um que é pra tomar de seis a sete horas da noite, e a noite, pra dormir, um calmantezinho, pra eu conseguir dormir a noite inteira. E, o que é que acontece? Hoje, eu tô bem, tá? Hoje, eu consigo ficar aqui em cima. Hoje, eu consigo botar louvor, ficar aqui na minha casa. Mas, eu não estava conseguindo ficar aqui em cima. Porque, muitas coisas me lembravam momentos que a gente viveu juntos, enfim. Então, eu fazia o quê? Descia e ficava lá embaixo, na casa da minha mãe. Até os dias que eu estava trabalhando, que eu estava em casa, eu ficava lá embaixo, na casa da minha mãe, junto com a Bettina. E não vejo problema nenhum nisso, tá? Porque, lá embaixo, todo mundo é apaixonado pela Bettina. Quando a Bettina não desce, a minha mãe ou me liga, porque agora ela tem o celular dela, ela me liga e pede pra eu descer a Bettina pra ela ficar com ela. Tá? Outro ponto. A minha mãe, gente, ela é uma pessoa bem antiga, né? Bem idosa. Minha mãe tem 78 anos. Ela não aceita que a gente limpe a casa dela, tá? Ela, a gente já, tipo, eu, a minha irmã Angélica, a gente já limpou o Wallace, o Wallace, o Ninho, né? O Ninho, ele mora aqui porque ele tá fazendo obra no apartamento dele, que ele vai casar. E ele fica aqui e fica na casa da noiva dele. Vai intercalando. Quando o Ninho tá aqui, ele lava os banheiros, sabe? Mas o que que acontece? A minha mãe, a gente pode faxinar a casa inteira do teto ao chão. Quando a gente terminar, ela vai disfarçar, 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 e vai lá e vai fazer tudo de novo. Entendeu? Então, é por isso que eu não faço, porque eu sei que quando eu terminar de fazer faxina na casa da minha mãe, ela vai lá e vai fazer tudo de novo. A gente tava com uma menina aqui ajudando ela com a casa. A menina terminava de limpar a gente. A minha mãe, à noite. À noite. Minha mãe ia lá e limpava a casa toda de novo. Então, é complicado. É uma situação bem complicada, porque a gente quer ajudar e ela não deixa. Mesma coisa com comida. Se você for, se você vier aqui em casa, vocês vão ver. E a gente pegar a panela pra fazer alguma coisa, um arroz pra ajudar ela, temperar um feijão pra ajudar ela, temperar uma carne pra ajudar ela, ela não aceita. Ela não aceita. É ela que quer fazer a comida. Porque ela fala que enquanto ela tá bem, enquanto ela tá viva, enquanto ela tem disposição, é ela que vai cuidar das coisas dela. Entendeu? Então, eu acho que nós não somos um peso pra minha mãe. Mesmo porque a gente come lá embaixo, todas as coisas que tinha no meu frio, eu desci até pra minha mãe fazer, também pra não estragar. As coisas porque eu não tava cozinhando aqui. Não estragaria, eu acho, porque tá congelado as coisas. mas, mesmo assim, eu desci pra minha mãe poder fazer pra gente. Pra gente que eu digo pra todo mundo, porque lá embaixo mora minha mãe, mora Juninho, que come por cinco. Juninho e o Alas. E agora eu tenho ficado mais presente lá embaixo. E lá embaixo a Betina brinca, Betina sabe, é outra coisa, gente. É outra coisa. Juninho brinca com ela, o Alas e todo mundo. Minha irmã Angélica mora do lado. Minha irmã Angélica fica com ela. Ela vai direto pra casa de Angélica porque da varanda da minha mãe, não sei se vocês já perceberam, tem uma entrada pra pro quarto da minha irmã. E ela já vai direto. Aí elas ficam brincando de pular em cima da cama. Ela ajuda a minha irmã a fazer comida. Então, por isso que eu vim gravar esse vídeo. tá? Porque eu tô recebendo muitos comentários e eu vim esclarecer isso pra vocês. Tá? Eu quero sim voltar a fazer as nossas refeições aqui em cima pra mim, pra Betina. no início eu acho que eu vou sentir um pouco porque eu fazia uma quantidade maior de comida porque eram uns três e agora é só eu e a Betina. Então, eu acho que eu vou nos primeiros dias aí errar a mão, né? Mas vai dar tudo certo. Eu quero muito voltar a rotina aqui em casa. Eu vou ser sincera com vocês. Esses dias quando foi eu não me recordo mas foi essa semana à noite eu dei uma limpada aqui em casa. Eu organizei né? Porque eu não sei se eu comentei aqui mas eu acho que sim que eu organizei a casa mas eu até então não tinha limpado. Esses dias aí me deu a louca já era dez horas da noite Betina tava sem sono eu peguei e falei quer saber vou limpar essa casa. aspirei a casa inteira passei pano lavei louça ajeitei o banheiro tudo com a Betina tá? Ajeitei o banheiro então eu quero voltar a cuidar da minha casa eu quero voltar a fazer a nossa comida né? aqui em cima até pra mostrar pra vocês de dicas sobre coisas que eu faço eu não faço nada grandioso porque a minha comida é bem simples é bem basicão mesmo uma vez ou outra que eu faço alguma coisa tipo de diferente né? mas eu quero muito voltar a fazer as coisas aqui em casa tá? é... hoje é domingo e é onde que eu vou almoçar? na casa da minha mãe entenderam? então não é que a gente seja um peso pra ela a minha mãe adora adora que eu fique lá embaixo primeiro porque ela morre de medo de eu ficar aqui sozinha que ela acha na cabeça dela que eu vou fazer alguma coisa que eu vou fazer alguma besteira quando eu tô aqui em cima gente sozinha minha mãe me liga toda hora ou então ela vem aqui toda hora é muito engraçado porque ela acaba ficando preocupada comigo mas como eu falei eu estou bem é... eu comecei a tomar o remédio o dia de manhã na quinta na quinta-feira mesmo e à noite eu tomei o remédio que era pra tomar à noite e por incrível que pareça eu tava até ontem conversando com a Mayara com uma amiga minha que eu falei cara eu tô me sentindo outra pessoa as coisas que vinham na minha mente aquele aquele turbulhão aquelas coisas eu já não escuto mais eu já não sinto mais eu tenho me agarrado também muito em Deus tá eu tenho é... me agarrado muito 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 em Deus porque é só Deus pra é... nos sustentar né eu tô fazendo a minha parte ah e sobre outra coisa é... vocês estão caindo caindo em cima de mim porque eu estou comendo besteira coisas que não era pra eu comer é... porque eu falei eu fui sincera com vocês no vídeo se fosse outra pessoa eu nem falava nada né mas eu tô pré-diabética e tô com gordura no fígado e... esses últimos dias que eu tô metendo o pé na jaca é... tá sendo um escape pra mim porque tem pessoas que perdem a fome que não comem né eu já sou ao contrário quando eu tô ansiosa eu como é... eu desconto na comida principalmente no doce porque eu sou mais ligada no doce do que no salgado entendeu então eu tenho descontado um pouco eu confesso na comida porque é... um divórcio como que eu posso explicar pra vocês uma separação ela é muito difícil tá ela é muito difícil e eu confesso que na semana passada eu estava muito mal muito mal sabe e... graças a Deus eu já estou bem melhor é... mas eu sei que isso vai passar é... como a minha psiquiatra falou é um dia de cada vez vamos viver hoje o domingo vamos viver hoje e deixa pra se preocupar no amanhã amanhã entendeu então é... quando o meu casamento acabou eu acabei descontando muita coisa na comida né é... volta a dizer que eu vou entrar na academia essa semana eu não sei porque eu tô enrolada com algumas coisas é... e eu preciso acertar então eu não sei se eu vou conseguir é... essa semana voltar pra academia mas eu tô pretendendo voltar pra academia né é... cuidar da minha saúde e... a única coisa que eu quero gente é... paz só isso e eu tenho vivido isso dentro da minha casa eu tenho vivido paz né eu tenho vivido o extraordinário sabe eu sinto é... trabalhando é... em mim sabe no meu coração me trazendo a cura trabalhando na minha mente entendeu e eu tenho orado muito gente nossa eu tenho orado muito pedindo a Deus força pedindo a Deus que é... eu sei que eu tenho meu trabalho eu sei que eu tenho meu trabalho aqui no YouTube é... o pai da Betina é... a gente acertou é... porque a gente vai é... pra justiça pra poder deixar tudo certinho tá mas por enquanto como a gente ainda não entrou é... pra resolver esse negócio de processo a gente já combinou um valor que ele vai dar de pensão pra Betina então isso vai ajudar né e tipo ontem ontem não na quinta feira ele ficou ela almoçou aqui e aí ele ficou com a Betina e quando ele chegou aqui é... ele trouxe dois pacotes de fralda e trouxe o remédio que ela tava precisando então eu sei que eu posso contar com ele em referente a Betina entendeu que ele não vai deixar faltar nada pra ela então esse processo pra mim foi muito doloroso tá me machucou muito porque foram coisas que eu não esperava que é... veio à tona e eu fui me afundando fui me afundando fui me afundando e a minha família foi me levantando me reerguendo entendeu então hoje eu entendo que tudo é um processo tudo é um processo tá e é isso que eu vim esclarecer pra vocês eu não sei se eu deixei passar alguma coisa eu acho que não mas é sobre isso minha mãe não tá sobrecarregada minha mãe já fazia gente tem aquele panelão de comida que eu mostro pra vocês quando eu desço que é aquela da ai qual é a marca gente ai esqueci a marca aquela grandona que é vermelha por dentro e cinza da polishop a minha mãe na época que eu tava grávida minto na época que eu tava fazendo tratamento pra engravidar a minha mãe comprou um monte porque o meu tratamento eu fiz lá na barra na barra da tijuca então a gente sempre quando saia do consultório da doutora da doutora mariana pra eu ia toda semana ela fazer enfim a parte do tratamento a gente saia e ia pro shopping aí minha mãe tava namorando 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 aquelas panelas ela comprou as panelas e gente é enorme é muito grande e a minha mãe faz comida até o talo porque o juninho come muito come por umas quatro pessoas o alassi também come bastante mas tipo assim o juninho ajuda minha mãe é o juninho que faz compra pra minha mãe do dinheiro dele tá é o juninho compra o grosso tipo arroz feijão café açúcar leite essas coisas assim e minha mãe só compra mistura é o combinado deles né então eu não tô sendo um fardo pra minha mãe entender minha mãe gosta de ficar cabetina isso distrai muito a cabeça dela muito 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 então é só um esclarecimento tá espero que vocês entendam o que eu tentei passar pra vocês é e é isso vou ficando por aqui porque eu vou descer pra ficar lá embaixo deitada no sofá da minha mãe nada como deitar no safado da mãe gente pelo amor de deus não existe coisa melhor tá então é isso um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau